Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nix aqui novamente, e sim, 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 eu tô com a camiseta da Nix, olha que maravilha. Nix em Flavio, uau! Pô, o que que fez? Quem que fez a ilustração aqui? O que que fez, adivinha? Enfim, mas caso você tenha curtido, se queira dar uma olhadinha na camiseta, você pode estar olhando o link na descrição que vai te encaminhar pra loja. Lá tem outras camisas, além da Nix, Retro Ripper Nix, tem o Zariel, tem também a Diana e tem também o Mordex do último passe, beleza? Então até agora tem duas camisetas de passe de batalha, e caso, assim, só dizendo, vocês pedirem muito, falaram assim, Lix, quero muito uma camiseta desse passe de batalha pra mim e pra eu comprar também pro noob do meu amigo. Cara, posso pensar, quem sabe não faça, hã? Mas enfim, chegamos no final das revelações do passe de batalha, e a gente já tem tudo. Skin épica, skin progressiva, as skins normais, que eu acho que é assim que chama, as skins de passe normais, não sei. A gente tem sidekick, a gente tem tout, a gente tem mapa fiforal, a gente tem um mapa que, aparentemente, vai ser competitivo. Mano, tá muito bom esse passe. E claro, a gente também tem data de lançamento, que é uma das coisas que eu não esperava que ia ser tão rápido, e vocês vão estar vendo no finalzinho desse vídeo, beleza? Então eu vou mostrar tudo, um por um, bem bonitinho. E caso você queira saber qual é a relação da Artemis com o Orion, tipo, o que que tem de lore por trás, Você pode estar clicando no cardzinho que apareceu agora, que eu fiz um videozinho muito bem explicado sobre qual a relação deles e a história de cada um isoladamente, beleza? Então vai lá, dá um apoiozinho pro tio, deixa o like, deixa um comentário, e também comenta qual lore você queria ver aqui no canal. Porque, mano, esses vídeos de lore são muito legais. De fazer, de editar também, de produzir no geral, e eu acho que é uma parada que a comunidade acha da hora também de assistir, tá ligado? Tipo, não só gameplay e tal. Enfim. Recado dado, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, eu amo esse vídeo. Oh, meu Deus. Event Horizon, Artemis. Beleza? É nóis. Um beijão e até mais.